Luiz Aranha, Luiz Aranha, estamos contra o sol aqui Aranha, quanto tempo deu arrancada, velho? Já fazem 11 anos já que a gente começou, começamos em 2009. Por a gente mudar para TTB, é porque na TTA ficou difícil para andar junto com os Opalas, né? Eu acho que nos 200 metros, um Chevette TTA é para andar nos 4.9, mas está no limite, né? Então ficou um pouco mais difícil. Qual foi o teu melhor tempo de 200 metros? 200 metros, 5.1. Agora no Arena, no treino. No treino 5.1. Foi mais baixo do que aquele 5.1 que a gente virou há 3 anos atrás, né? A gente já virou 5.1. Mas de TTA, agora de TTB. Então, mas o que muda a configuração? Porque é o mesmo motor, a mesma configuração do motor que tu tem, né? É a mesma turbina, tudo igual do TTA ou não? Tudo. É, agora a gente está usando até uma turbina melhor do que a gente usava antes, né? Mas agora o turbo é limitado, não é livre, né? Na TTA é livre e a gente tem peso, né? Eu tive que colocar 100 quilos. Quanto pesa o teu carro hoje? Meu carro hoje está pesando 1.145 quilos. É proporcional isso de anteira e traseira, né? É. Antes ele pesava 1.030 na TTA. Nossa, bastante peso a mais, né, cara? Então a gente colocou bastante peso para poder andar na TTB, né? Mas já vimos que o carro melhorou porque eu virei 5.1 com 115 quilos a menos. Nossa! Então agora a gente virou o mesmo 5.1 com 115 quilos a mais, né? Vamos mostrar a configuração do carro, poder abrir o capô aí para nós, mostrar. Aí, galera, a gente está bem no final da reta aqui de Toledo, para vocês verem, ó. A reta aqui de Toledo, nós estamos no final. E que reta é essa, né, Aranha? Ah, aqui é bom demais a área de frenagem, né? Assim que se todas as pistas no Brasil tivessem uma área de frenagem dessa que não tem perigo, né? 1.200 metros, né? Pode acabar o freio. Aqui a gente não está precisando nem abrir o paraquedas, né? Aranha, explica para nós um pouquinho. É um motor 16 válvulas, né? É o cabeçote feito do nosso amigo Salsa. É um motor... É a turbina, é uma turbina Borg. É a nova, a gente comprou do nosso parceiro lá, o Alan, né? E está legal a turbina. Ficou legal, o motor ficou legal com esse turbo novo. Quantos cavalos tem esse carro? Então, agora a gente não mediu nessa configuração, né? Mas tem os seus 1.000, 1.100 cavalos. Pô, é a cavalaria, hein? Galera, pode ver aí os ice cooler e tudo? Ice cooler? É que o ice cooler fica atrás, né? Aqui na frente, né? Ice cooler. Aí o ice cooler para a galera ver. Os pneus da TTB é o mesmo pneu que a da TTA, né? É o mesmo pneu da TTA, não mudou nada. A gente só mudou aqui o peso do carro, que a gente teve que colocar peso na frente do carro, atrás, né? Para dar os 1.145 quilos. Aí, ó, CO2, galera. O carro aí com forro, que é obrigatório na categoria. Aí. Hoje, nos 402 já chegou a andar, né? É, a gente andou no festival, né? Pela TTB. Esse festival, o último festival aqui, a gente andou lá nos 400 metros. Viramos 8, 4. Mas o motor, faltava a turbina, não estava legal. Faltou potência lá para nós, né? Com o peso, ele... Agora, com essa nossa configuração aí de turbo, umas melhorias aí, o carro está legal. 60 peso, o que que tu normalmente costuma fazer? É que nem eu estava vendo aqui em Toledo. Você largou umas parcial de 1.4 e já veio no 5.3, 5.4 aí, né, cara? É, então, foi um ajuste da embreagem, a gente deu duas largadas, o carro fritou o pneu demais, né? Mas lá em Uberlândia, a gente virou 5, 6 vezes de 1.2, 60 peso. Inclusive, a de 5.1, a gente largou de 1.2, 0.7, né? Foi, barra. 60 peso, bem baixo, né? Acho que foi o 60 peso mais baixo do carro. O Aranha, você começou a andar na arrancada com esse carro aqui, mas ele não era azul? Era, não. A princípio ele era branco, depois virou azul, branco e preto, depois virou azul e agora voltou branco de novo. Na verdade, voltou a originalidade agora. É, a originalidade dele. Qual prova que tem marca mais com esse carro aqui, cara? Ah, teve a de Uberlândia, né, que foi o tempo de 5.1 na época, foi um tempo expressivo. E quando a gente andou em Curitiba, que a gente viramos 8.4 lá na época, que lá foi uma coisa que marcou a história, né? Andou junto com os Opala, apesar que a pista era ruim, isso nos ajudou, né? Deu vantagem a nós aquele dia. Mas o que mais marcou na arrancada, que foi uma coisa que lavanqueou eu na arrancada, foi o dia que esse carro empinou. Ele era preto, branco e tinha umas faixas. Nunca um TT tinha empinado. Aonde que aconteceu isso? Isso foi no CPA. Não foi em Precicaba, né? Foi em 2010. Aquilo ali foi uma coisa que marcou. Na época foi uma coisa assim, que a turma ficou louca, né? O Guilherme Miliano bateu o recorde na prova aquele dia com o Opala. Até foi o Jorginho, Pacheco, Copala, os Opala tudo ali andar no CPA. E aí nós deu aquela empinada lá, cara. Foi demais aquele dia. Mas você empinou também lá em Uberlândia, né? Várias vezes e tal. Mas botando a 2 no ar ainda, né? Sim. Aprende depois? Depois que empina a primeira vez, aprende. Você acostuma, né? É que naquela época, em 2010, os TT... Não existiam, né? Não tinha. Então a gente é um dos primeiros ali na TT com o Chevette, né? Que iniciou já faz muito tempo. Eu comecei na STTT com esse Chevette. Sim, super street tração turbo traseira. É. Isso aí. Então lá... Era radial ainda, né? Nós andávamos de radial, não esse... Drag dot. Drag dot. É, drag dot esse. Radial, radial mesmo. Então pra mostrar pra galera, vou mostrar o pneu aqui pra vocês verem, ó. Que é o pneu drag dot, tá, pessoal? Deixa eu pegar a câmera aqui, vamos ver se eu consigo. Aí, ó. Aí, pra galera ver aí, ó. Tem bem certinho a noção do pneu aí, tá vendo? É um pneu... Ele é praticamente slick, né, Aranha? Ele é praticamente um pneu slick, né? O que muda desse pro slick? É, que na realidade esse daí tem um composto de arame. A borda dele é mais dura, né? Mas é um pneu animal, né, cara? Esse aí foi o pneu que revolucionou a TT. Que até então a gente usava o Rosier. Não tinha MT no Brasil. Sei. Era o Rosier dot. Mas quando entrou esse MT dot... Acabou com tudo. É um composto totalmente diferente aí. Foi difícil dos caras andar sem empinar, né? Ó, Aranha, eu fiquei sabendo aí que você ia participar também da área. Não, por enquanto a gente tá pretendendo andar com esse. Eu tô querendo agora, na próxima lista ali, na área 19, em Arthur Nogueira. Apesar de ser uma pista curta, é ruim de parar. Mas a gente vai entrar pra andar no Armagedon. Pelo menos brincar. Eu sei que o carro é um carro... A gente vai tirar os pesos. Vou trocar o pneu, colocar um pneu slick pra tracionar mais. Mas é pesado, né? O carro é lata. Mas vamos lá pra brincar. Armagedon. Então... É intenção. Vamos ver se a gente consegue entrar no Shark Tank primeiro, né? Claro. É, lá tu vai brigar, vai andar junto com o Castanheira, né? Castanheira, é. Então... Mas é, vamos tentar. Tem mais duas. Tem que andar duas provas de lista pra gente entrar na lista, né? Então tem duas que o Rodrigão falou que vai ter. A gente vai se arriscar lá. Vamos brincar. Vamos tentar. O pessoal quer ver funcionando o carro, né? Tá bom? Então, vê o Aranha acionando o Chevette TTB numeral 09. Vamos ver o procedimento dele acionar aí, ó. Hoje o clássico tá com os 1.100 cavalos. 1.100. Até pelos cálculos de bico que tá usando, chega até perto dos 1.200. Aí um dos ícones dos Chevetes do Brasil. O Aranha, tu imaginava, cara, que o teu nome seria tão reverenciado que nem tá sendo hoje pela arrancada, cara? Caramba... Conhecido no Brasil, assim como o chevetero nato mesmo, né? A princípio a gente começou na arrancada brincando, né? Mas depois, com a ajuda de muitos parceiros, né, meu? A gente... Eu trabalho no mecânico, eu mexo com o carro original. Então, né, meu? É apertado a grana. Mas a gente foi longe, né? Com pouca coisa, se for ver, né? Hoje a arrancada evoluiu, é muita coisa, né? Mas é legal, cara. Conseguimos ir longe, assim, na arrancada. Bom, o barulho, vocês tão vendo? Esse é o barulho do câmbio. Nós tamo indo contra o som. Deixa eu baixar aqui. E câmbio, o que tu usa? O câmbio é BF, né? BF. Por isso que é barulhento, assim. É, as encrenagens são retras, por isso que rompa. Mas esse carro, eu sou acostumado a estar com ele na rua também, meu. É mesmo? O recorde da menina lá na oficina é meu. Esse ninguém toma. Você testa ele na rua? É, já testamos bastante. Agora, é... É uma área um pouco deserta, né? Você testa uma largada, assim. Esse é meu xodó, cara. Minha mulher fala que eu gosto mais desse carro do que dela. Já chorou? Já. Já brigou? Já pensou em desistir? Já pensou até em TST? Mas não abandona o Brancão, né? É, cara. É... Tem história, é duro, né? E a hora que a gente tá pensando em desistir, aí a gente alcança os objetivos de novo. Mas é pela grana mesmo, a dificuldade, né, cara? Não é fácil andar na arrancada hoje com pouco recurso, né? Mas a gente vai... Aos poucos, a gente vai chegando lá. Eu vou acabar essa matéria dentro do carro do Turbo Traseira B aqui do Areia. Cara, muito obrigado aí por estar abrindo o seu carro para o fora das pistas. Valeu mesmo. Eu que agradeço. Tchau. 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 Tchau.